Rolô aí meu toque, vou lá no shopping pra ver se toca Aí rapaziada, o BK aqui tá morto hein Vou estar ali no shopping pra ver se toca alguma coisa Vai jogar aqui pra pesada Não sei se vocês viram, mas tem um morador de rua ali Se vocês não viram o vídeo também ajudando ele Passem lá que vai estar aparecendo também aí no caja né Eu sempre, quando eu posto eu ajudo Quando eu não posto, eu guardo um dinheirinho pra ajudar Entendeu? É tipo, dói vendo uma pessoa passando fome Eu nunca passei por isso A casa sempre tem comida, mas por ver os outros dói pra caramba, entendeu? Que nem O inscrito pede divulgação Eu divulgo Primeiro Tem um parceiro lá que chama Fernanda Um Tonks Ele tem um canal de 17 mil lá no canal dele no Youtube Mesmo assim eu divulguei pessoal Não importa se ele tem 20 mil e eu só tenho 10 mil A gente divulga um a outro Provavelmente, se alguém não gostar do conteúdo do meu Vai gostar num dele E outro E outro, se eu não perguntar porque eu parei de postar vídeo de tutoriais no canal Bom Vou explicar aqui mais ou menos nesse vídeo Eu vou cortar né, vou fazer um vídeo cortando aqui Eu parei de postar vídeo de tutoriais por causa do De algumas marcas de produtos Darem strike no meu canal Por exemplo Como instalar um Filmora Profissional O cara bloqueou o link do meu canal Ou seja, os inscritos estavam falando que era Clickbait né Postei um vídeo falso Aí tava dando como mentiroso Aí eu falei É... A culpa não foi minha Foi dos cara que tirou o vídeo Então Parei de postar vídeo assim Porque eu pegava os links De site Que o Youtube falou Site que os cara criou Mas os próprios programadores Baniram os links né Então parei de postar os vídeos assim Aí só tô postando intro Uma ou outra intro Pega direitos autorais Por causa das músicas Mas de resto Tá suave Que nem as intro de 3 mil inscritos Eles podem até usar Porém Tem que deixar os créditos Entendeu? Ah quem fez? Felipe Playgood lá Vai postar lá Eu senti no After Effects Gastei 5 horas pra fazer Aí Aí você não fala Mas como é que você sabe Que eu postei assim Com a outra descrição? O próprio Youtube notifica né Quando alguém posta um vídeo Mostra um vídeo Mostra um vídeo meu né Falando que foi dela Aí o Youtube Manda uma solicitação Você quer bloquear ou quer deixar? É claro que eu vou bloquear né Tem um vídeo meu Tá ganhando Monetização no canal dos outros Aí tá errada né pessoal Aí eu tô fazendo um vídeo pros outros E os outros Tá ganhando em cima das minhas cuças né Do meu suor Aí por isso que eu parei de postar vídeo Assim né Sem o meu nome Playgood em cima Aí vamos lá pro PK né Pra ver se dá uma melhorada aqui no aplicativo Tô com os 3 ligados Não vou falar os 3 O pessoal já sabe qual que é né Os 3 que eu uso Os melhores mais ou menos Que eu uso Tem um Vou tá explicando mais a frente Qual é o melhor pra fazer entrega em cada horário Ou dia de chuva mesmo Porque tem um aplicativo em dia de chuva que aumenta o frete O pessoal vai tá ligado com o aplicativo que eu tô falando Eu joguei aqui pra pesadona mesmo Tô quase chegando ali Deu um salve ali no Reinand Aqueles ali no shopping né Aí a gente vai fazer um vídeo ali Mostrando né Como é que você faz Se você faz o seu hotel Tem que falar alto Porque a caixinha aqui Não pega muito bem Sabe Tô gravando aqui Deixa eu ver se tá gravando aqui Eu tô sem retrovisor rapaziada Tô gravando mesmo Pegar um retrovisor logo logo Tô gravando aqui Só brincando ou menos né Ainda vou dar uma melhoria nessa bike aqui Vou montar outra Pretendo mais a frente montar uma bike de downhill Pra quem não sabe vai tá aparecendo aí na tela Bike zona monta pra quem faz Monta um bike né Ou na cidade mesmo Normal Eu faria no No meio do mato mesmo Que eu sou louco Pegar um lugar com terreno Baldinho cheio de lama Lama pelo corpo todinho Cê sabe Então vai chegando aqui no shopping né Rapidinho Se eu tivesse com outro pneu Cês ia ver a demora Que eu chegar nesse shopping aqui Então como o farol aqui tá fechando Finalizar o vídeo aqui Depois eu volto Falou